Música O que você está achando do Santo Grau ter trazido um camarote para dentro do rodeio? Foi o melhor camarote que já foi te trazido para cá Que além das comidas vai ser melhor para a gente Porque muita gente não vem, não janta em casa Não tem o que comer aqui porque aqui é caro Então assim, a estrutura é boa Não tem aquele monte de gente Então está muito bom Top como sempre, maravilhoso Top das top Show! O que o camarote do Santo Grau está oferecendo para quem comprou? O objetivo é trazer entretenimento de toda forma DJ, comida, open bar de bebida, enfim, divertimento em geral O que você está achando do camarote do Santo Grau dentro do rodeio de Catanduva? Está bem organizado É open bar, a cerveja está gelada O preço está bacana Está compensando bem mais do que a arena Está valendo a pena Eu gostei Oh, if I catch you Oh my God If I catch you Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Saturday at the party Everybody started today Expectativa muito boa, né Depois de um primeiro dia que superou as nossas expectativas Uma das melhores quinta-feiras que nós já tivemos nos últimos 4, 5 anos Hoje também Esperamos que o público seja até maior do que o de ontem E esperamos que daqui até domingo, cada dia, o público vai cada vez mais virar uma festa Marco, o que você tem para falar para a gente do segundo dia do rodeio? Roberta, o rodeio de Catanduva tem se firmado como um dos maiores do Brasil Eu acredito que entre os 10 maiores do país Essa turma do Clube de Rodeio dos Bravos tem se profissionalizado cada vez mais E conseguiram fazer aqui em Catanduva essa festa maravilhosa, né O Clube de Rodeio está de parabéns Catanduva está de parabéns A gente está no meio de uma crise econômica Mas mesmo assim a gente vê como a população responde Essa tradição aqui que há muitos anos faz alegria aqui da nossa população Então parabenizo os Bravos E mesmo a Prefeitura não podendo ajudar esse ano Priorizando outras áreas como a saúde e a educação O incentivo, a amizade, o respeito por esse clube Engrandece muito todos nós aqui Estou aqui com Pedro, Paulo e Alex no segundo dia do rodeio E aí, qual a expectativa de vocês para o show de hoje? Ô Bianca, a gente está muito contente, né O rodeião de Catanduva A gente, poxa, é uma região que a gente gosta muito E primeira vez aqui A expectativa está a mil O coração já está aqui acelerado Logo, logo, um mega show para vocês E o público de Catanduva O que pode esperar de vocês hoje no show? Muita festa, muita alegria Muita coisa boa O melhor do PPA Para toda essa galera que está presente E pode dar uma palhinha para a gente? Pode Com certeza, vamos lá Sorte na voz do primeiro ali Taca-lo, taca-lo Joguei água nela como ela ficou Taca-lo, taca-lo Joguei água nela como ela ficou Valeu Estamos aqui dentro do camarote da comissão Estou aqui com a Júlia Júlia, e aí, o que você está achando da festa? A festa do Peão de Catanduva É uma festa de toda a região É uma festa que atrai bastante gente É um ponto turístico É uma festa que eu aconselho a todos Porque vale a pena Júlia, a festa da festa Júlia, a festa de toda aixa Júlia, o que você está achando da festa? É uma festa? Não, eu não! Não... Não, eu não! Não, eu não! Tchau, tchau.